Jair Bolsonaro disse que está mais preocupado com a Argentina do que com a Venezuela. O presidente apontou que a volta de Cristina Kirchner ao poder no país vizinho poderia ampliar os focos de tensão em todo o continente. É, não é uma declaração feliz. Não cabe ao Brasil dissertar, o representante, chefe de Estado e chefe de governo brasileiro, dissertar sobre o processo eleitoral de um país vizinho. Um processo eleitoral plenamente democrático, como ocorre na Argentina. É um país que vigora o Estado Democrático de Direito. Não é uma declaração feliz. E por quê? Cristina Kirchner pode vencer as eleições. O Brasil tem importantes relações econômicas com a Argentina. Ao fazer uma consideração desse tipo, ele, entenda-se o presidente Bolsonaro, assume um dos lados do processo eleitoral na Argentina. Ou seja, ele está dizendo que apoia implicitamente Maurício Macri. É fazer o que o PT fez, infelizmente, durante 13 anos no Brasil. Que era ter algum tipo de interferência nos processos eleitorais dos países vizinhos ao Brasil. E hipótese nenhuma. Cabe aos argentinos escolherem livremente seu presidente. Eu acho uma tragédia o retorno da Cristina Kirchner. Mas é aos argentinos que vão decidir. E não cabe ao Brasil ter qualquer tipo de interferência no processo eleitoral argentino. Mesmo que haja preferências pessoais do presidente da república. Uma coisa é ele como cidadão. Outra coisa é ele como presidente da república. Portanto, não foi uma declaração diplomaticamente feliz.